Dia da Rural Show Internacional, nós estamos na décima Rural Show Internacional e nós vamos conversar agora, lembrando que nós estamos no Gil Paraná Notícias, o nosso Rural Cat Show, nesta manhã de quarta-feira. E nós vamos conversar agora com a doutora Ana Karina Salman. Ela é zootecnista da Embrapa Rondônia e ela veio aqui para falar com a gente e vou te mostrar esse livro, você vai ver aí um pouquinho, um pouco da... Aliás, para conhecer o livro, você vai vir aqui no stand da Embrapa. Mas ela vai falar desse livro, que já foi lançado, ele está disponível, vai estar disponível aí nas universidades, né? Nos parceiros aí, ela já falou do livro aqui, que teve o apoio aí do consórcio de energia sustentável da usina geral ali da Santo Antônio, aquele grupo. Mas vamos falar do livro, né? Estava vendo aqui, dei uma folheada rápida aqui sobre... Aqui é muita pesquisa aqui, dentro desse livro, falando de práticas, falando de uma série de ordenha, né? Práticas de produção, é muita coisa. Mas para falar do livro mesmo, a doutora Ana... Estou vendo aqui que é Ana Karina Dias Salman, Luiz Francisco Pfeiffer, Pecuária Leiteira da Amazônia. Fala para a gente. Bom dia, doutora Ana. Fala para a gente desse livro. Bom dia, Tony. Bom dia, queridos ouvintes aqui e também escoquetadores do Rural Cash Show. É um grande prazer a gente estar aqui, né? Mostrando o nosso livro, Pecuária Leiteira na Amazônia. Ele foi finalizado em 2020, Tony. Sim. Eu, juntamente com o meu colega Luiz Pfeiffer, somos pesquisadores da Embrapa Rondônia. E durante cinco anos, a gente organizou 17 capítulos para abordar assuntos que são fundamentais para a produção de leite na Amazônia. Mas com foco em Rondônia, obviamente, que é onde a gente está. E aí a gente envolveu 51 pesquisadores de Rondônia, do Brasil e até do exterior. Existem várias instituições, não só a Embrapa, mas várias universidades federais. Até a Universidade da Califórnia entrou para a produção dessas informações que a gente julga extremamente importantes para o produtor e para os técnicos que estão na área e até a indústria do leite. Então, a gente sabe que a cadeia produtiva do leite do estado de Rondônia é super forte, né? E a gente sentia falta de informações técnicas para esse setor. Então, a gente, durante cinco anos, trabalhou, organizou essas informações em 17 capítulos. E a gente, em 2020, no meio da pandemia, a gente conseguiu finalizar e disponibilizar o PDF. Então, se quem tiver interesse em conhecer a obra completa, pode acessar a página da Embrapa, só falando Pecuária Leiteira na Amazônia, já... Até no Google, se entrar com Pecuária Leiteira na Amazônia, Embrapa, Rondônia, essas duas palavras já leva para o PDF. E aí a gente disponibilizou tanto o PDF do livro completo, quanto dos 17 capítulos separados, porque, às vezes, a pessoa tem interesse mais num tema do que no outro, né? Eu estava vendo aqui dos 17 capítulos aqui, eu não sei se eu consigo falar todos aqui, mas alguns, por exemplo, aspectos socioeconômicos da bovinocultura leiteira, qualidade do leite na Amazônia, está lá no quinto capítulo, manejo reprodutivo, lá no final, produção leiteira de búfalos também. Então, assim, alimentos, alimentação, pastagem da produção, muita coisa, se eu perguntar, você vai falar que não tem como escolher um, mas quais desses temas aqui, assim, que chamou mais atenção, de quem já viu, baixou, já olhou, já perguntou alguma coisa, quais desses temas aqui chamou mais atenção? Tem chamado a atenção? É. A gente considera o livro inteiro importante, a gente até brinca que fala que é a bíblia da produção de leite na Amazônia. Eu trabalhei mais especificamente nos capítulos de manejo de bezerros, alimentos e alimentação, e ambiência e conforto térmico de bovinos leiteiros, que a gente sabe que isso é uma questão extremamente importante aqui para quem produz leite nesse clima tropical e quente, e aí a gente faz uma abordagem, ver o quanto isso é importante, porque isso interfere tanto na produção do leite, mas também na reprodução, na imunidade dos animais. Então, o conforto térmico é uma questão bastante importante que a gente tem que focar, e aí no livro a gente tem um capítulo inteiro que fala sobre isso, e o capítulo de nutrição e alimentação também, e tem também o capítulo de manejo da ordem, a higiene da ordem, que daqui a pouco a doutora Juliana vai falar também, que ela está lançando uns vídeos para orientar os técnicos e produtores a como fazer esse manejo. Então, assim, é difícil para mim escolher e dizer assim, qual é o capítulo mais importante, porque é esse conjunto que vai fazer o negócio ir para frente, não dá para você trabalhar eles separados. E hoje a exigência para quem produz, a exigência por tecnologia, por ciência envolvida, pela pesquisa mesmo, até pela procura da pesquisa, a exigência faz com que o produtor, de alguma forma, tenha que buscar essas informações. Pois é, Tony, quando... E ter informação de qualidade como essa, disponível ali, sem ter que pagar, está ali disponível, né? Maravilhoso, né? E a gente procurou entregar essas informações da forma mais fácil possível de entendimento, tanto para o produtor, quanto para os técnicos. E aí eu lembro quando eu fiz o Tecnia na década de 90, passei quatro anos e meio dentro da faculdade e o nosso foco era o quê? Era produzir muito, né? Era a tal da produtividade, produtividade. Hoje a gente não pode falar só sobre isso. A gente tem que produzir muito bem, com respeito ao meio ambiente. Um ponto importante isso. E com eficiência técnica. E produzir muito, como você falou. Com respeito aos animais. Exatamente. E aí tem um detalhe... Tudo isso a gente aborda no nosso livro. Exatamente. E aí ontem, eu estava conversando com outros pesquisadores, tem mais um detalhe que você falou, que aí agrega ainda mais. Produzir, e ainda na Amazônia, onde o mundo inteiro olha, tem um olhar diferente, né? Um ponto super importante, que é a imagem da pecuária, né? Então, por isso que a gente, aqui na região amazônica, e trabalhando com pecuária, pecuária leiteira, a gente tem que ter bastante entendimento que a gente precisa produzir bem, tanto do ponto de vista técnico, obviamente, quanto econômico, mas em consonância com as leis ambientais também. Porque o mundo realmente está de olho e cada dia mais o consumidor está exigente. Ele não quer consumir um produto que seja produzido em área de desmatamento, que o produtor não respeite os animais, e ele quer também um produto de qualidade. Então, é muito mais complexo produzir produtos de origem animal hoje no Brasil, na Amazônia, do que era no passado, que era na época que eu estudei. Então, é bem desafiador. A gente, todo dia, mesmo na área da pesquisa, hoje, quando as pessoas me perguntam, com quem você trabalha? Eu começo, ah, é com ambiência, é com comportamento, é com conforto térmico, é com nutrição, é com sistemas integrados de pastagem com árvore. Ou seja, a gente teve que abrir o nosso olhar, porque é realmente mais fatores que a gente tem que considerar para produzir um produto que seja aceitado, aceitável, pelos consumidores que estão querendo dia mais exigentes, a sociedade, o mundo está olhando para a gente. E os olhos todos voltados para a Amazônia, a grande parte dessa produção, por isso, hoje, a Rural Show chega na décima edição? Muita gente olhando, e a gente sabe hoje que os volumes negociados aqui mostram a importância dessa feira, não só do que é comercializado, mas do que é mostrado aqui com tecnologia e ciência junto. Espetacular. E uma coisa também que eu achei interessante, 50 anos de... 48 anos vai fazer agora em julho, a Embrapa Rondônia. E eu falei ontem com outros pesquisadores, estou conversando agora com você, são 17 anos de Rondônia, vou fazer 18. 18 anos de Rondônia, mostra também a força da Embrapa Rondônia na pesquisa, né? Graças a Deus. Que legal. Eu, nesses 18 anos, Tony, eu sou muito agradecida ao Estado de Rondônia por ter me recebido, e eu fico muito feliz de saber que, nesses 18 anos, a gente pôde produzir, continua produzindo, tecnologias e informações para o produtor, e para os técnicos que estão aqui trabalhando de sol a sol, né? Para desenvolver o Estado, para garantir alimento de qualidade na mesa de todo brasileiro. Tá certo. Vou mostrar de novo aqui, enquanto eu converso aqui, dá para ver ali na imagem, a pecuária leiteira de Rondônia. Quem for lá no estande da Embrapa vai poder dar uma folheada no livro, né? Vai poder pegar na mão, dar uma folheada, com certeza. O livro ficou muito bonito, né? Beleza, sem falar do conteúdo, o conteúdo aí é excepcional. Eu só não quero esquecer de agradecer também a Secretaria de Agricultura, né? E a EMATER, que são os nossos parceiros, né? Que sempre estão trabalhando com a gente, junto com a gente. Eles também foram, nos deram bastante apoio para a produção desse livro. Beleza. Maravilha. O livro está disponível, quem quiser dar uma folheada no livro. De repente, esse livro vai chegar nas universidades também. É o que a gente quer. Faz parte do nosso plano de divulgação dele. Exatamente, né? Legal mesmo. Parabéns. Parabéns, doutora Ana Karina. Foi um prazer conversar com a senhora aqui. Prazer foi meu também. E tenho certeza que, inclusive, vai estar na programação dos 50 anos aí da Embrapa e dos 48 anos da Embrapa Rondônia. Vai ter uma série de programações que já começaram e vão continuar. E que esse livro vai estar por lá, né? Sendo exposto, né? Vai. Está lá no nosso estande, com certeza. Quem quiser pegar na mão e folhear, é só dar uma passadinha lá. Beleza, doutora. Foi um prazer. Obrigada. Uma boa semana aí de palestras, de eventos, de conversas, né? Isso está acontecendo já e certamente vai estar até sábado. Na Embrapa vai estar até sábado aí, né? Beleza. Vamos sim. Comecei com a doutora Ana Karina Salman, zootecnista da Embrapa Rondônia e veio aqui apresentar para a gente o livro Pecuária Leiteira na Amazônia. Como ela já citou, vou mais uma vez falar, se quiser ver o livro, pegar o livro, dar uma folheada no livro e baixar o... Ela já falou onde consegue baixar os PDFs do livro inteiro e também por etapas, né? Por capítulos lá no site da Embrapa. Daqui a pouquinho nós voltamos, nós estamos no nosso Ruralcast Show de Paraná Notícias para todo o Estado mostrando a décima Rural Show Internacional.